Como é que pode um avião sumir no aeroporto internacional? Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lito e esse é um aerolito extra para falar de um avião que desapareceu do aeroporto de Guarulhos. Então, a notícia da semana foi o colossal Airbus A300 da VASP que desapareceu, sumiu, evanesceu, vaporizou, jogou uma bola de fumaça ninja. Bem, acho que vocês entenderam o ponto, né? Então, tudo começou aí com a notícia da Jovem Pan, que já foi compartilhada milhares de vezes em tudo quanto é rede social. De zap zap até o Tumblr. Do jeito que foi noticiado, parece que um grande mistério ocorreu no aeroporto. Afinal, como é que pode um monstro desse tamanho sumir sem ninguém ver? Prepare-se que agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, como que foi o sumiço desse avião, de acordo com a notícia da Jovem Pan, claro. Tensão, um, dois, três, sumiu. Entenderam? É simples fazer um avião sumir. Mas como nós somos seres evoluídos, sabemos que as coisas não somem assim dessa maneira, para falar a verdade, eu sou tão desconfiado, para não dizer cético, porque cético é um ceticismo, né? Aliás, dá uma chegada lá no canal do cara. Mas então, eu sou tão desconfiado que eu até tentei ir até a área onde esse A300 da VASP fica, mas o acesso pela via de serviço que vai até lá, estava com os cones colocados pela Gru Airport, impedindo a passagem. Aí o mistério aumentou. Porque eu não sabia se o avião estava lá, ou se ele não estava lá. Eu então resolvi dar uma olhada no Google Maps. Tcharam! Olha a imagem aí, ó. O A300 aparece. Só que o problema é que essa foto é de agosto de 2015. Aí isso aí não ajuda muito, porque a Jovem Pan noticiou essa semana. Daí eu lembrei que em novembro do ano passado, eu estava fazendo um cheque de motor no 777, que é bem ali naquela área. E eu tirei uma foto, porque me chamou a atenção aqueles aviões lá no cemitério. E aí, a foto tinha sido num celular antigo. Mas eu não desisti, e eu fui no arquivo do santo Google e voilá! Eis aí a foto do dia 15 de novembro do ano passado, e o A300 está inteirinho. Logo, ele só poderia ter desaparecido depois de 15 de novembro. Eu sei que vocês estão pensando agora assim, Pô, o Lito está fazendo um estéreo igual o cara da rádio que ele está criticando. E vocês estão certos. Então vamos ao que aconteceu de verdade. Porém, tem duas versões da história. E eu não sei qual que é a válida, já que nem o dono do avião, nem a Gru Airport se manifestaram. Mas vocês entenderão que não teve sumiço nenhum. Primeiro ponto, nessa reportagem aí, da Veja, de 2013, que fala sobre o leilão dos aviões da VASP, tem a informação que os bens arrematados tinham um prazo de 30 dias para serem retirados dos aeroportos. Depois desse prazo, o aeroporto poderia dar o destino que quisesse para o avião. Depois de dois anos do avião em Guarulhos, a Gru Airport, ganhou uma ação na justiça, meteu a tesoura no avião e deu algum destino para essa sucata. Que eu não sei qual que é. Olhando sobre esse ponto de vista, vocês não acham que a Gru Airport está certa? Tinha 30 dias para tirar o negócio arrematado. O negócio não foi tirado, ela entrou na justiça e deu um fim no avião. Só que tem um outro lado da história também. O dono do avião, ele disse que antes dele arrematar, ele fotografou e a aeronave estava em perfeitas condições, assim, poderia até voltar a voar. O que contradiz um pouco a versão da ANAC reportada pela Veja. Que a ANAC disse que o avião não era aeronavegável. Mas enfim, entre as fotos que o cara tirou do avião e o dia do leilão efetivamente, que ele arrematou, de acordo com ele, quando ele foi verificar o avião, estavam faltando várias peças essenciais para o avião. O que ele fez então? Ele entrou na justiça, uma ação contra a Gru Airport, para se proteger caso essas partes que foram roubadas do avião dele aparecessem depois num relatório de acidente na África, por exemplo. Aquele serial number pertencendo ao avião dele. Como vocês sabem, a justiça aqui é muito ágil no nosso país, né? No caso, a justiça foi mais ágil para o lado da Gru Airport. Resumindo, nenhum avião sumiu, como foi reportado pela Jovem Pan. Ele simplesmente foi tesourado, recortado, virou sucata e já era. Não existe mais o Sierra November Mai. E quem que tá com a razão? É o proprietário ou é o aeroporto? Isso aí quem tem que decidir é a justiça. Não adianta a gente ficar tentando definir quem que tá com a razão ou não. A gente só sabe que não tem razão a maneira que foi noticiado, né? Beleza? Se você gostou do vídeo, não esquece de dar joinha e já sabe como é que se inscreve no canal, né? Quando você se inscreve no canal, você recebe a notificação sempre que tiver vídeo novo. E eu tô lançando vídeo toda semana, toda quinta-feira tem vídeo novo, às 3 da tarde. E às vezes tem um extra, como esse aqui. Esse é um extra, apesar de ele entrar como um aerolito numerado, um EP numerado, ele é um vídeo extra. Que se você não tiver assinado no canal, você não vai receber notificação. E aí vai continuar falando que o avião sumiu, enquanto o seu colega que assinou o canal sabe que o avião não sumiu. Porque ele já viu esse vídeo. Então, se inscreva no canal. É só clicar aqui, ó, onde fica o logotipo do Aviões e Músicas, você já assina o canal. E depois é só autorizar pra receber notificação. Você recebe no seu celular ou no seu e-mail, quando tiver vídeo novo. Vou deixar duas indicações de vídeo. A primeira é um vídeo muito interessante que eu comparo o avião com uma gangorra. E na verdade ele é uma gangorra quando tá voando. E no segundo vídeo eu conto a história interessante de um sequestro, uns barulhos que a gente escuta durante o voo, e cadeirinhas de bebê. Este foi Aerolito Extra. Abração e até o próximo Aerolito.